Música Canal Vida Sertão Brasil Música Estão tudo ali, olha Coisa bonita aqui rapaz, uma ninhada de pato Vamos ver se a gente consegue ver eles aqui ainda Uma ninhada rapaz, coisa bonita Passando aqui nesse meio de bagunça Se eles verem a gente eles vão voar Mas olha, e aqui Devagarinho por aqui Isso aí eu consigo Mas eles foram mais esperados Vamos ver se deu a volta Vamos ver se vê eles Se vê eles vão Vão vir pra cá Não É eles Caíram já dentro do mato rapaz Não tá pra ver não Fazer uma ninhada bonita Já tem uns 10 Os patinhos bonitos Aqui é a morada deles Olha lá, olha Olha lá Os patinhos pequenininhos Olha a mãe lá Vindo agoniada por causa do filhote aqui Vai pular dentro da água Olha o outro filhote lá Coisa linda Outro lá Pegou um Aqui é pato d'água O pato não é daquilo que a gente cria em casa não Esse aqui é Daqui da própria natureza Coisa bonita rapaz Os outros entraram ali dentro do mato Oi rapaz Meadinha de pato bonito A mãe tá do lado ali né A mãe não voa não A mãe não voa não Não pode nem trazer outro cachorro pra aqui Que os cachorros matam Rapaz Olha que coisa bonita Seu Doris conseguiu pegar uma aqui Isso aqui é um pato verdadeiro É do mato É do mato É lindo Eles já estão empenando pra voar Muito lindo Olha que coisa bonita rapaz Muito lindo Lá eu tenho um pato Lá no quintal É igualzinho Só muda a cor Lendo Aqui é É coisa bonita rapaz Eles nasceram aqui nesse tanque É Eu cheguei aqui Eles estavam bem novinhos Já estão franquinhos Bonita rapaz Vamos soltar o bicho Vamos soltar o bicho Vai de um tamanho Eu bicho já vai embora da água Olha o tamanho dos palitos Bicho fantástico Viu Rapaz Ainda tá faltando dois Tá faltando dois Que ali correram mais ou menos Correram uns seis Mais ou menos É Eu nunca tinha pegado um Pra pegar com ele É Eles agora já perceberam Que a gente não vai Não vai fazer nada com eles não Olha Teve um filhote que mergulhou Olha o pai Olha o pai voando Cadê o outro? Coisa linda rapaz Olha o outro aqui Ele tinha se escondido ali rapaz Olha o bicho ligeiro Olha Tá se juntando ao rebanho Ainda tem mais aí né Tem mais aí ainda né Valeu Coisa bonita rapaz Com apresentação Canal Vida Sertão Brasil Vai se mandar caro 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 Vai se mandar caro